Abertura Rapazes, sua preocupação me comove de verdade. Mesmo assim, esperei muito tempo por este dia. Então, perdoe-me, mas devo prosseguir conforme o planejado. Ah, parece que meu guia chegou. Saudações. Saudações a você, Lobo Branco. Suponho que tenha visto o meu anúncio. Que pergunta tola. Você está aqui, então deve tê-lo visto. Perdoe-me, devo me apresentar. Conde Beledal, um grande admirador de seus feitos. Obrigado. Não é algo que bruxos ouvem muito. Mas, Conde, senhor, pretende partir sozinho com este bruxo? Ele é um sujeito robusto, sem dúvida, mas sua expedição é arriscada demais. E não nos levar com vocês é... Perdoe-me, meu linguajar. É uma tolice. Está exagerando, Vilmar. Creio que eu possa sobreviver metade de um dia sem ter alguém para limpar minha bunda por mim. Meus guardas se queixam, bruxo, mas queira perdoá-los. Agora, vamos ao que interessa. Como você veio sem dúvida por causa do anúncio, tenho uma proposta extraordinária para lhe fazer. Sou um amante, bruxo, da natureza. Um devoto da vida selvagem. E Tucson é o lar de muitas espécies não encontradas em outros lugares. Gostaria que você me acompanhasse em uma expedição cujo objetivo é... Preservá-las. Ah, sim. Naturalmente, saberei me proteger caso seja necessário. Meus guardas sempre vigilantes. Eles contarão à minha esposa sobre qualquer descuido meu se eu sofrer um único arranhão. E daí, raiz de mim. Conde Beledal, o famoso avicultor, não é? Ah, esse era o meu avô, meu caro. Mas meu negócio é o comércio de vinhos. Importa as melhores safras para covir. Minha terra natal. É essa a razão de minhas visitas frequentes a Becler, nas quais gosto de... Desfrutar da natureza, digamos assim. Precisa mesmo de um bruxo para desfrutar de algo? Pegue seus guardas, leve-os e poupe dinheiro. Eu poderia, é claro. Mas eles também merecem descansar um pouco, relaxar... Ha! Certo, rapazes? Além disso, tenho muito dinheiro e preciso gastá-lo. Quem vai me pedir? Ah, então trata-se de um homem rico muito entediado que procura emoções. Também tenha clarissa que... Vilmar, por favor. Quem e o quê? É... Minha filha. Sempre volta das minhas viagens com alguma lembrancinha ou outra. Elas aguardam ansiosamente. Mas não nos encontramos para falar sobre minha família. Temos que discutir nossa aventura, não é? Preciso saber de uns detalhes antes de poder responder. Aonde estamos indo? O que devo fazer exatamente? Em termos bem claros, admiraremos a flora e a fauna local. Enquanto isso, talvez eu preserve uma coisa ou duas. Preservar? Tenho este dispositivo. Tenho este dispositivo. Veja. Um parestizômago. Ele é... Captura... Imagens. Um parezesta o quê? É como um megascópio móvel que captura instantes, transformando-os em ilusões, nas quais eu me baseio para pintar um quadro. Então, quer que te acompanhe procurando por animais e flores e... É mais ou menos isso, sim. Contudo, antes você terá que encontrar as criaturas que eu desejo capturar. Conheço apenas as localizações aproximadas de seus habitats. Bem, e se algum problema surgir, nós teremos a sua espada pronta para ação, certo? Então concorda? Um contrato bastante incomum. Concordo plenamente. E estou preparado para pagar uma quantia proporcionalmente elevada. Não se importaria de falarmos primeiro sobre o quão elevada será essa quantia, não é? Por que me importaria? Por favor, só me diga quanto você quer receber. Sublime! Negócio fechado. Não parece ser difícil. Ficarei feliz em fazer algo agradável para variar. Sublime! Nesse caso, aqui está o seu mapa. Antes de vir para cá, enviei pedidos para diversos caçadores locais. Eles localizaram os habitats da espécie em que estou interessado e marcaram seus limites no mapa. Bem pensado. Isso poupará tempo. Será mais fácil de rastrear. Está pronto para ir? Sim, vamos lá. A luz parece perfeita agora. Parece que eu tenho um mapa. Então vou na frente. Não seria melhor ter vindo com os seus guardas? Está de galhofa. É ótimo sair debaixo das asas deles. Pode acreditar? Eles são superprotetores. Chega a ser opressivo. Quero admirar a fauna. Preservá-la. Não quero vê-los matando-a por um temor injustificado pela minha vida. E se a vida selvagem nos atacar? Então, não teremos outra escolha? Não desejo ser a ceia de coisa alguma. E você? Mas se as criaturas permanecem calmas, não precisa provocá-las. Isso é de máxima importância para mim, na verdade. O mapa diz que deve haver panteras por aqui. Fique perto. Mantenha os olhos abertos. Só tenho um pedido, bruxo. Evite derramamento de sangue, se possível. Ouviu isso? Panteras. Francamente, não ouvi nada. Obviamente, seus sentidos são mais apurados que os meus. Tenho que confiar. Malditos caçadores. Armadilhas. Deviam esperar por um urso. Prenderam uma pantera em vez disso. Veja, um filhote. Você vai ajudar a mãe? Vou tentar. Tenho que acalmá-la primeiro. Ou ela provavelmente irá nos atacar. Brilhante. Você é a libertã. Uma imagem super... E dizem que bruxos não têm coração. Isso irá desmentir. Ou para este isômago agitou os animais. É melhor dar o fora daqui. Não suporto caça ilegal. Me alegra saber que nutre amor pelos animais. Como eu. Tem interesses bastante amplos para um homem da cidade. Acho que me interesso por um bocado de coisas. Vinho, natureza, pintura. Imagino que a vida de um bruxo deva ser mais monótona. Com todo respeito. E é. Mas jamais é entediante. Não consigo compreender como alguém consegue lidar com as mesmas criaturas todos os dias. Você tem esposa? Sim. O que isso tem a ver com o assunto? Nada. Só perguntando. Está ouvindo? São aquelas... Centopeias gigantes. Debaixo da terra, cavando túneis, fazem um som distinto. Podemos usar isso para encontrá-los. Dá pra ouvir alto e claro daqui. Devemos estar perto do ninho. Chegamos. Bem, essa posição não é boa. Não posso capturar uma boa imagem daqui. Tá bom, espere. Acharemos um lugar melhor e mais seguro pra você. Pise com cuidado. Centopeias gigantes notam os sons mais suaves e as vibrações mais leves. Se acordar uma, ela despertará com raiva. Aqui, quem sabe? A distância parece boa. A luz também não é ruim. Sim. Isso vai funcionar perfeitamente. Pode atraí-los para fora? Me dê um minuto. Preciso pensar. Vibrações. Preciso enviar algumas pelo chão. Vou tentar jogar uma bomba ou lançar um sinal. E tome cuidado. Não se aproxime. Me dê um minuto. para cá. Coragem. Coragem. Tenho exatamente o que queria. Vamos. Já os perturbamos o bastante. Eu lhe agradeço. Isso foi mesmo magnífico. Podemos prosseguir agora. É emocionante. Positivamente emocionante? Muito obrigado. Tenho mais um pedido. Os pavões do local estão fazendo seu ritual de acasalamento. Eu adoraria ver isso. Aparentemente, um bando deles vive perto daqui. Podemos ir. Só não vá achando que vai conseguir vê-los se acasalando. A temporada acabou há um mês. Ah, que pena. Eu queria muito capturar suas caudas magníficas em pleno esplendor. Não há nada que você possa fazer se eles não estiverem dispostos a se exibir? Talvez desafiá-los de algum modo? Provocá-los? O que você tem na cabeça? Não tem uma cauda. E é provável que nenhuma brote em mim tão logo. Estava pensando mais na linha da magia de bruxo. Dizem que vocês podem exercer influência sobre as criaturas inferiores. É, sim. Acho que posso tentar. Porém, não posso prometer nada. Esplêndido. Considere-me satisfeito. Não posso apontar a localização do bando com precisão, mas um caçador me indicou locais prováveis. Vou marcá-los para você. Muito bem. Vamos encontrar alguns pavões. Estava pensando. Por que pavões? Minha... Minha filha os adora. Eles serão presente para ela. Estamos perto. Fique com os olhos na nuca. Estão chamando um ao outro. Fabuloso. Estamos chegando perto. Ah, que adorável. Agora, se eles pudessem abrir suas caudas... Verei o que posso fazer. Encontre um bom lugar. Pronto. Use sua magia, bruxo. Isso será uma obra-prima? Sorria, por favor. Centopeias gigantes. Droga. De onde elas vieram? Devem ter nos seguido. Para trás. Já passou. Isso foi... Isso foi tenso. Creio que já atingi minha cota de meus sonhos por hoje. Que aventura maravilhosa. Pegou tudo o que queria. Sim. Nesse caso, é hora de voltar ao seu acampamento. Devolvo o seu senhor a vocês. São e salvo. Você tem a nossa gratidão, mestre. Viram, rapazes? Não havia o que temer. Obrigado, bruxo, por cuidar do nosso querido conde. Parece que o passeio fez muito bem a eles. Deu-lhe um novo ânimo. Espere aqui um instante, Gerald. Pegarei minha bolsa de moedas para pagar as dívidas. Não precisa agradecer. Quem der eu tivesse mais contratos como este. O conde é admirável, não é? É uma triste injustiça, desgraça que se abateu sobre a sua família. Desgraça? Ele não comentou, não é? Há dez anos, a menina dele, seu nome é Clarissa, caiu do cavalo. Está entrevada desde então. Não pode andar sozinha. Ela enchia a casa de vida antes da calamidade. Uma fada feliz que levava alegria a todos os cantos. O conde levava ela para as viagens com frequência. Ela também amava os animais. As excursões que ele faz agora, ou melhor, as pinturas que leva para casa, são a única janela que ela tem para o mundo exterior. Lamento por tê-lo feito esperar. Fiquei muito satisfeito em poder observá-lo em ação e confirmar por mim mesmo que as histórias sobre você não eram exagero. Você mostrou disciplina, credibilidade e responsabilidade. Atrevo-me a dizer que você seria o sócio ideal. É uma pena que você não tenha interesse no comércio de vinhos. Um dia, talvez. Sua recompensa. Use-a bem. Obrigado. Tenho outra questão que gostaria de abordar. Dentro de alguns dias, exibirei meu trabalho para alguns amigos. Meu círculo, por assim dizer. Você gostaria de vir? Por que não? Se eu passar pela área? Esplêndido! Nesse caso, eu verei meus alojamentos. Estou hospedado com um amigo durante minha passagem por Tussan, próximo a uma aldeia chamada Francolartes. Estarei lá. Até mais. Oi! Aqui, por favor. Anda! Já me esqueceu? Te emprestei dinheiro com vinho? Queres para estar no canal? Queres para estar no canal? A região selvagem de Tussan abriga incontáveis e fascinantes segredos. Seus prados pitorescos e bosques intocados são o lar de uma das espécies mais perigosas de Miriapodi, deste lado do Iaruga. Tanto o macho quanto a fêmea da centopeia de Buclér são predadores formidáveis. As feras preferem caçar em grupos. Mesmo assim, o autor desta obra extraordinária conseguiu capturar um exemplar solitário, preparando-se para atacar. Olhem para o caçador que, embora esteja totalmente ciente do perigo, carrega um olhar de fria determinação em seu rosto enquanto aguarda o momento ideal para atacar. Ah, Gerard, você veio. Que maravilha! Venha, por favor. Estou contente em vê-lo. Tenho um pequeno presente para você e não aceitarei sua recusa. Você pode vendê-lo se quiser, é claro. Mas ficaria honrado se você o colocasse numa parede de sua casa. Obrigado. Conversei com seus guardas no acampamento. Eles me contaram sobre Clarissa. Lamento pelo acidente. Obrigado. Suas palavras gentis significam muito para mim. Como Clarissa tem passado. Provavelmente Lamal pode esperar pelo seu retorno. Para receber seus presentes, você quer dizer. Já enviei dois. Ela não precisará esperar pelo meu retorno. Ao voltar para casa, pretendo passar por Doblatana. Dizem que pode-se ver Silvanus por lá. Sim, eu conheço um por acaso. Seu nome é Torque. Ele pode ser cruel, mas pela quantia certa, ele fará o que você pedir. Esplêndido. Obrigado pela dica. Envia a ele minhas saudações. Belo público, você tem muitos amigos. Todos eles parecem estar bajulando suas pinturas também. Ah, quando se tem muito dinheiro como eu, amigos sempre ficam em volta como moscas na carne fresca. E eles o elogiam copiosamente por cada tropeço, arroto e espirro. Nem todos são bajuladores mentirosos. Não foi o que quis dizer. Só a maioria. Infelizmente. Por que se incomodar? Por que os convido, afinal? Sou um empreendedor e preciso colocar meu negócio acima de aversões e simpatias pessoais. Além disso... Além disso... Às vezes, eu exibo uma pintura completamente fracassada só para ouvi-los dobrando a língua para encontrar os superlativos certos, tentando elogiar um pedaço de lixo. Naturalmente, quanto mais querem me agradar, mais alto eles elogiam minha obra-prima. É diabolicamente divertido. Foi um prazer te encontrar. Agora, adeus.